E aí rapaziada, ó, mais uma 160 pra nós, a gente gosta, você acha que a gente não gosta? A gente gosta galera, é, o que que vai montar aqui? A gente vai fazer um novo, como posso dizer assim, um novo, um novo teste aqui, certo? Ó, galera, a gente vai pegar essa 160 aqui, a gente vai montar 205cc, tá? Que é o pistão 190 da 150, aquele 190 da 150, a gente vai pegar aquele pistão, vai colocar aqui, todo mundo sabe que vai pra 205, certo? E a gente vai colocar um bico alta vazão no TBI original e vamos testar galera, ver se não vai dar falta. Qualquer coisa a gente coloca aqui, a Nanopro ali da Fultec que eu tenho aqui, pra ver se não vai dar falta, pra ver se a queima vai ficar perfeita. Mostra aqui, ó. TBI. A moto tá com TBI, mano, a moto é original, a moto é simplesmente em fortuna, tá galera? Tá com simplesmente em fortuna, TBI original dela, então a gente não vai mexer no TBI, a gente vai colocar um bico alta vazão na gasolina, tá galera? Vai ser gasolina moto, 205 na gasolina e vamos testar se vai dar bom, certo? Se não vai dar ruim. E cabeçote aqui, mais uma vez, eu não vou fazer preparação de cabeçote, vou manter ainda o cabeçote original. Então os meninos vão arrancar o motor do quadro, já tá ali rodando no torno 190 ali e a gente já volta com a montagem do motor e a gente vai fazer o teste também aqui na nossa máquina aqui, ó, do bico alta vazão, né galera? Vamos testar o bico original que a gente vai arrancar dela com o nosso bico alta vazão que a gente tem aqui, tá? Então a gente vai fazer o teste e ver o tanto de ML aí que tem a mais do outro aí. Certo galera? Então vamos aqui para a desmontagem do motor e a gente já volta já para mostrar para vocês e mostrar o teste de vazão aí, beleza? Ó, o motorzinho da 160 tá aqui, ó. E aí Dani, acabou de colocar o trem aí? Ó, mostra o autogiro motos aí. Esse autogiro motos ficou da hora, hein mano? Esse ficou top, hein galera? Hã? Mas só não faz chover, né? Do resto. E o neguinho, ó, o neguinho rapaziada, pegou o motor da minha moto, aquele lazarento, olha lá. Onde tá colocando a ML carnicenta, ó. Esse daqui galera, é um motor, na verdade esse aqui não é o motor da minha moto, esse aqui é o motor que eu acabei de comprar agora. É daquela moto 7.4 que eu montei esse dia uma fã com o motor de 150. O menino vendeu a moto, galera, ele vendeu a moto e eu acabei ficando com o motor. A moto aí tá ali fora, a gente deixou as motos ali fora para pintar aqui as rampas. A gente acabou de pintar uma rampa, vai pintar outra hoje. E esse motor aqui é um 7.4 com 2, galera. Neguinho já, já, ó, já sequestrou o motor para colocar na ML, ó. Então, vem pro foco, vem pro foco. E aí, Dan, tá dando uma retada no bagulho aí, mano? Eu não tenho 160 mesmo. Você não vai quebrar a letra não, né? Não, esse daqui tá filé, né? Esse não tá colado. Não tem cola, não tem cola, não pintaram. Quando pinta, eu vou pintar de novo o motor ali tudo montado. Para a hora que o nego for arrancar, quebrar pedaço. Ó, 205. Vai, sobe. Ixi, motor velho, mano. Tô travado, mano. Aê. Tá com a junta já aqui? Não desceu tudo, agora desceu. Vai escapar a corrente. A corrente tá fora do bagulho lá. Não tem nada. Certeza, filho. Segura aí. A gente tá fora do... Aí já é o ponto máximo mesmo, aí, ó. Gasolina, tá, rapaziada? Vai ser gasolina, motor, bico. A gente vai usar o bico 12 furos aqui, ó. Já já a gente vai fazer o teste ali. Já arrancou o bico original dele? Não. Deu 12 furos. Mas arrancou o original da moto, já? Já. Já arrancou? Deixa pra nós fazer o teste. Do bico, vem a vazão do original pro 12 furos, ó. Quer fazer o teste? Tinha um cara pedindo. Uhum. Uhum. Ó. Bico. Eita, bexiga. Sai de perto. O bico 12 furos tá aqui. O bico alta vazão. E vamos ver, né? O que interessa pra nós é a vazão de combustível, não a quantidade de bico. Certo? Porque a quantidade de furo não importa. Por quê? Porque a CB300 Flex e a CB300 Gasolina, a Flex ela tem 10 furos e a gasolina tem 12. E a Flex tem maior vazão. Então, a quantidade de furo não importa. O que importa pra gente é a vazão. Então, enquanto o Dani monta aqui o... Enquanto o Dani monta aqui o... O motorzinho. Vamos lá fazer o teste de vazão. Então, a gente vai pegar o outro bico ali. A gente já volta com a máquina pronta e ligada pra fazer o teste de vazão. E a gente já volta, já com esse motor funcionando. Cabeçote, lembrando, original. Eu não vou fazer dutos. Eu tiro o desempenho aqui no comando. Então, eu faço o comando pra andar com o cabeçote original. Pode ver aqui que a gente não vai afundar a cava aqui, porque o pistão já fica um pouco pra baixo. A gente vai manter as cavas originais pra não destachar mais o motor. Esse motor aqui vai andar aproximadamente 10,5 de taxa na gasolina, galera. Certo? Então, vamos ali pra máquina fazer os testes. A gente já volta com o teste ali, ó. Rapaziada, vamos fazer o teste. Estamos aqui com o bico da 160 original e o bico alta vazão 12 furos. Vamos começar pelo original, tá? Vamos começar com um bico de cada vez, rapaziada. Não sei se é esse suporte aqui mesmo, mas acho que é esse suportinho aqui que vai dar certo aqui pra fazer o teste. Ó. Ligamos. Vamos, já tá aqui em leque, ó. Seleciona. Vai. Tem que passar um furlon aqui que tá dando uma vazadinha aqui, ó. Ó, tá dando uma vazadinha. Mas daí é detalhe, detalhe. O importante é ver a vazão aqui. Olha lá, galera, ó. Mostra aí, ô, Victor. Mostra de perto aí. Quanto? É 12. É que tem umas bolinhas aí, galera. Mas ele é 12 de vazão, esse bico. É que deu uma vazadinha aqui, galera, ó. Tá com um probleminha aqui. Começou a vazar aqui. Eu não fiz nenhuma manutenção na máquina ainda. Mas a gente já fez teste do bico da 160. Ele tem 12 de vazão. Agora vamos testar o bico 12 furo. Rapidinho, pra não ficar um vídeo comprido e chato. Pra a gente já voltar ali no motor. Ó, bico 12 furo agora. Olha lá. Vou pôr aqui. Pô, Sérgio, tem que ir pra não vazar, né, rapaziada? Ó. Põe a um e põe o outro cabinho. Já era. Vamos testar agora o bico 12 furo. Leque. Pau. Mostra de perto pra galera ver, Victor. Ó. Olha lá, rapaziada, a diferença. Tá vendo, ó? 19, rapaziada. Certo? 19. Então é isso. Tá aqui todas as dúvidas. É... Deixa eu tirar aqui. Mostrar pra vocês rapidinho aqui. Ó. Tem que fazer uma manutençãozinha aqui, que tá dando uma vazadinha aqui. Galera, a gente vai colocar a moto... Vai colocar o kit 205, certo? Então vai precisar de uma alimentação maior, ó. Pode ver que o bico já deu resultado no teste de vazão. 19 ml de vazão. Bico, 12 furo. E o bico original, 12 ml de vazão. Então conta comigo, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 ml a mais aí. Agora a gente tá montando aquela moto na gasolina. Será que ela vai andar na gasolina sem dar excesso? Filezinho do boi? Então, fica ligado até o final desse vídeo, que a gente vai funcionar esse motor e vai ver se ela vai rodar na gasolina. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Ó. Motor no quadro finalizado. Bico, alta vazão. Vocês viram aí que o bico, ele tem 7 ml a mais do que o original. No teste da máquina que a gente fez. É... Moto tá... Gasolina. Tá, rapaziada? Comando preparado. Cabeçote original. Kit 205. Escapamentinho. E o bicho é um porcão, velho. Olha aqui a cor da moto do bicho. Olha lá o dono lá. Olha o porcão, velho. Da miséria. Olha o porcão. Lava a moto, ô porcão, velho. Vamos pronunciar aqui já. Olha, nem gasolina tem na moto, mano. Saiu o fogo? Vamos dar o rolê? Saiu. Saiu o fogo do rabo do bicho. Saiu o fogo do rabo do bicho. Ó. Vixi, o cara quer fazer sair fogo a moto. Ai, que lera. Vai, para. Ó, abre o portão lá pra mim, ó. Ó o portão lá, alguém. Vamos dar um rolê e ver como que ficou o trator. Eita porra, que é o gravador, moço. O louco, rapaz, o gravador caiu aqui do bolso, bicho. Nossa, mano, peraí. Rapaziada, o bagulho... O gravador saiu até fora do bagulho aqui, louco. Tão forte que tá uma moto, bicho. Você acredita? Ô, louco. Que agressividade é essa, ô? Rapaz, o motinho tá forte pra arrebentar, moço. Ah, porra. Ixi, a embreagem tá patinando. A embreagem deu milha, hein? A embreagem é original ainda, ronda. Tô, munhoca. Ô, o bagulho... O bagulho dá pra virar pra trás, hein? Dá um perigo, filho. Ó, vamos mostrar pra rapaziada como que tá o bagulho. Dá pra virar pra trás, hein? Dá. Filé, moto, mano, bagulho, hein? Rapaz, violenta. Filé. O gravador caiu, mano, você viu? Eu puxei assim e tava no bolso. E não saiu, acho que nem vocês foram de gravar. Por isso que não saca aqui o bagulho. Rapaziada, então é isso. A gente tem esse kit. Já tem esse kit à venda já, né? Com bico já, né? Tem esse kit à venda já. Deixa o like, se inscreve no canal. E tinha alguma coisa pra falar? Não, né? Quem quiser comprar o kit, link é na descrição. Link vai tá na descrição, galera, do kit. Entra, compra e seja... Ó, vou falar aqui pro Dom Ouvir. É, os caras sabotou ele antes aqui, ó. Jogaram o óleo no escapamento, galera. Então, essa moto vai fumar um pouquinho. Jogaram o óleo no escapamento pra sabotar ele. Você acredita? Esse cara é foda, hein? Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Ó o Cugiu. Tchau, tchau.